Salve rapaziada, beleza? Tudo certinho meus amigos? É o seguinte galera, esse vídeo aqui provavelmente é o mais espontâneo que vocês já me viram fazer Com certeza é o mais livre de todo o meu canal, tá bom? Não tem nenhum roteiro específico Mas eu quero exatamente usar esse vídeo pra abordar aí assuntos ligados à minha carreira no COD Minha trajetória até o momento, tá? Até aqui Galera, tô fazendo aniversário hoje, tô deixando pra soltar esse vídeo exatamente no dia 26 de março Meu dia no ano E quero dizer a vocês que eu tô muito contente com tudo que alcancei Tenho muitos sonhos ainda, tá galera? Eu preciso realmente alcançar alguns sonhos mesmo, algumas experiências Tipo, narrar no meu idioma, um mundial, sabe? Presencialmente Então, não sei como isso vai acontecer, mas eu espero que isso role ainda esse ano Tô trabalhando forte pra isso rolar Então, galera, eu preciso alcançar essas metas E além disso, olhando pro passado, olhando pro que eu já caminhei até aqui dentro do COD E em outros jogos também, eu fico muito satisfeito em dizer a vocês Que eu me considero um narrador de jogos bem sucedido Por conta de tudo que eu pude experimentar, né? Todos os contatos que eu fiz, todos os aprendizados que eu tive Os erros também que fizeram parte do processo natural Todo mundo tem isso Ninguém é perfeito, né? Então, pude coletar cada pequeno momento desses e juntar tudo na versão que eu sou hoje, né? Considero que eu tenho evoluído na parte técnica da narração, rapaziada Tenho sempre procurado diversificar, né? O meu jeito de narrar, o meu jeito de transmitir pra vocês Tá certo? Nunca é o mesmo, assim Deu pra notar, né? Que eu acho que eu mudei muito De um ano pra cá, com certeza Mas, especialmente, de um mês pra cá, né? De algumas semanas pra cá também Incorporando um pouco mais desse bom humor, né, galera? E trazendo também Outras leituras dentro do game, né? Olhando pra aspectos que eu não observava antes Coisas mais táticas mesmo E eu espero que isso tenha Isso tenha sido percebido por vocês Espero que esteja dando resultado Que vocês estejam curtindo, né? Se você tem achado interessante Essas modificações que eu tenho trazido, né? Já escreve aí embaixo nos comentários também Quero saber a sua opinião, tá? Manda o likezão também, se inscreve Você já deve, provavelmente, estar inscrito no meu canal Esse vídeo aqui, ele não tem exatamente Um começo, meio e fim, tá bom? Eu não quis roteirizar Não quis deixar coisa chata Eu só quis trazer algo diferente Da rotina, né? Do cotidiano Vocês sempre estão acostumados, né? A me ver trazendo highlight de campeonato Ou a narração ao vivo, né? Ou então o Tamo Juntos Que era o antigo programa de entrevistas que eu fiz Mas esse vídeo aqui É um pouco mais solto É só pra eu fazer essa reflexão mesmo Como narrador, tá? Acho que progredi muito, né? Cobri muitos eventos importantes no COD em 2020 O principal deles aí Certamente tendo sido qualifier da Activision, né? Para a região Latam, galera Então fiquei muito, muito feliz De ter feito parte desse timaço Foi uma época muito especial pra mim Porque o chat brotava, né? Subia Vocês sabem lá, vocês viram, né? O que aconteceu O chat me pedindo o tempo inteiro nas narrações, né? Então foi muito bacana Compor aquele time, né? Aquela equipe muito sólida Pra cobrirmos aí esse grande evento, tá? E além disso tudo Quero dizer a vocês que Esse ano já, né? Seguindo um ritmo muito pesado Praticamente eu não senti Aquele break de fim de ano Que a gente normalmente tem, né, galera? Até por conta da pandemia, né? Nem pude parar muito pra ter Natal Réveillon, essas paradas Não rolou isso A gente já seguiu direto na agenda Que veio bastante pesado Eu fiz a... Pra quem se lembra A final da Influencer Raid Cup, né? Acho que lá em janeiro Aí tivemos já uma temporada inteira e completa Da SuperCode, rapaziada Que foi bastante disputada também Com muito jogão acontecendo, né? A finalíssima foi especial demais, né? Foi muito bacana E aí ultimamente, né? All Stars Várias finais de outros campeonatos A Legendary League Code Stars Muita coisa bacana acontecendo, né? Esse meio de caminho A Supercopa também Que eu pude narrar Agora se a gente conta era simples Então foi outro jogaço também Além de eventos na área feminina, né? A gente teve aí recentemente A Meadows Masters Que eu narrei com o maior prazer Na sua final Fiz duas versões esse ano já, né, galera? Esse ano Tudo isso que eu tô falando aconteceu esse ano Tivemos duas versões do Duonex, né? Que foi um sucesso absoluto Meu campeonatinho de duplas aí Pra não deixar vocês também desabastecidos, né? De campeonatos mais divertidos E... E fiz aí... O que mais? Pô... Fiz... Tô fazendo a Copa Juniores agora, né? Fiz várias outras competições também Que agora não me vem na cabeça Mas vocês estão ligados Que a intensidade aqui é frequente A gente tem uma agenda sempre constante Graças a Deus Tá bom no COD? E... Quero trazer nesse vídeo também A notícia de que estou sim Indo para o Wild Rift, tá? Vou narrar A versão do LoL Dentro do ambiente mobile Eu comecei a minha carreira de narrador Narrando o LoL Tá bom? Lá em 2013 Depois, né? Alguns anos depois É que eu migrei Pros jogos de tiro, galera Então vai ser muito bom Meio que voltar às origens Mas nesse novo ambiente mobile, né? Como a gente sabe Que é bastante frenético Muito dinâmico, tá? Então, rapaziada Por favor Desejem suas sortes aí pra mim Comentem aqui embaixo O que vocês acharam Desse tipo de vídeo Uma espécie de podcast Mais comigo aparecendo, né? Pra ficar mais bonito Ficar mais legal Mais interessante E é isso, tá bom? Vamos que vamos Muita coisa legal Pra gente realizar Nesse 2021 Tenho boas esperanças Pro COD Mas ao mesmo tempo Tô trabalhando Também aí no Wild Rift Cada vez mais Pra entrar também Nesse jogo Beleza, rapaziada? Tamo junto Valeu, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!